Fala pessoal, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível você definir um tema para suas mensagens no direct do Instagram. Se você curte esse tipo de assunto aqui no canal, deixa o seu like porque isso fortalece bastante, beleza? Bom, então eu vou te mostrar agora como é bem simples de fazer isso. Bom, depois de entrar no Instagram, você vai acessar o seu direct. Depois você vai clicar em qualquer conversa que você teve aqui no Instagram. Eu vou clicar na primeira aqui de exemplo. Agora você vai clicar no nome da pessoa que você está conversando. Não no ícone, mas sim no nome da pessoa. Bom, agora você vai clicar nessa mensagem em azul que aparece no topo da tela. Então aqui o Instagram vai pedir para você conectar a sua conta com o Facebook Message. Assim que você conectar as duas contas, essa opção de escolher o tema do direct vai ser liberada, beleza? Basta você clicar aqui nesse botão azul. Bom, eu vou acessar a minha conta principal aqui porque ela já está conectada com o Facebook. Eu vou te mostrar como que fica a aplicação desses temas aí no direct, beleza? Já acessei aqui então a minha conta principal no Instagram. Essa conta já está conectada direto com o Facebook. Então se eu clicar aqui em um direct e clicar no nome desse perfil aqui que eu estou conversando, então vai aparecer para mim essa opção de tema, onde eu posso escolher aqui o tema que eu quiser dessa conversa. Bom, aqui em tema você tem várias opções aqui para escolher, bastante interessantes. Você pode escolher entre cores e degradês. Tem bastante opção aqui interessante. E aqui em cima são os temas que você pode estar definindo aí no seu direct. Você pode definir um tema específico para cada direct aqui no seu Instagram. Bom, então eu vou usar esse tema aqui, espaço assombrado, para você ver como fica. Bom, então é assim que fica o direct quando você alterar o tema. Fica bastante interessante, né? E o legal é que a pessoa recebe uma notificação sempre que você alterar o tema com ela aqui também, certo? Só para lembrar, para você alterar o tema, você precisa clicar no nome de usuário aqui no topo da tela e não no ícone. Você precisa clicar no nome de usuário. E aí sim, vai ter a opção de tema e você pode estar definindo qualquer um desses aqui para os seus directs, beleza? Vou aplicar mais um aqui para você ver como fica. Vou usar esse segundo tema aqui, o Cell. E aqui, como você pode ver, fica bastante interessante aí você estar alterando os temas aí do seu direct no Instagram, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho